Fala pessoal ligado aqui no canal do Muito Clubista, eu sou o Oscar, você já me conhece e hoje nós vamos falar que é despedir Donnarumma, Quelo Navas, Hernanes, Benedetto, Michael, Fluminense, Malcom e muito mais, antes de mais nada eu vou pedir para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, o vídeo todos os dias aqui falando dos clubes em geral, brasileiros, europeus, então para você não perder nada se inscreve e já ativa o sino aí, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui falando a respeito rapaziada do Fluminense, o jogo do Fluminense quando saiu o Portenho no meio de semana aí, válido pela Libertadores, teve um erro gravíssimo de VAR, que foi a anulação do gol do Serro Portenho e um gol que era legal, o Egídio estava no final da câmera aqui dando condição e eles deram impedimento num lance que ele estava dando condição para o ataque para o gol do Serro Portenho que portanto foi legal, a Comebol decidiu pela suspensão da equipe de arbitragem daquele jogo, então eles estão suspensos e a própria Comebol considerou isso algo inadmissível, realmente cara, você vai fazer um recorte de uma imagem lá para você decidir que o negócio está em impedimento, você não considera um jogador de uma equipe aqui no canto da imagem, é algo absurdo, é algo amador, realmente está dando raiva o VAR aqui na América do Sul. Agora vamos falar de Malcom, do Zenit, muita gente aí, muitas equipes no Brasil estavam preocupadas porque o jogador Douglas Augusto da seleção olímpica do Brasil foi desconvocado, teve problema ali, lesão e não vai mais fazer parte da seleção olímpica nessa edição de Tóquio. E aí muitas equipes ficarão preocupadas porque poderia ter seu jogador da base, aquele seu destaque, aquele seu talento da base, convocado no meio de campeonatos importantes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. E aí o Zenit topou deixar o Malcom ser convocado, reforçar a seleção e aí todo mundo pode ficar tranquilão com o seu jogador da base que não vai precisar servir a seleção nesse momento. O papo agora é Hernanes e Benedetto, vamos falar de São Paulo. O Hernanes rescindiu com São Paulo. O Hernanes que era desejo do Bahia, também foi desejo do esporte nessa temporada, rescindiu com São Paulo amigavelmente e não é mais jogador do clube. Isso facilita aí uma negociação com algum clube que esteja interessado. Esses dois clubes, o Nordeste e o Esporte Bahia, já demonstraram interesse na contratação do jogador. Só lembrando, o Hernanes não vai se aposentar ainda. Ele deixou muito claro que ainda se sentiu útil para ajudar uma equipe de futebol. Só não se acha útil no momento para ajudar o São Paulo como o São Paulo precisa, no nível que o São Paulo disputa os títulos aí. Então o Hernanes sai do São Paulo e está livre para assinar com qualquer equipe sem precisar da taxa de transferência. Já o Dário Benedetto, que é simplesmente o pesadelo de qualquer palmeirense, ele pode estar assinando com o São Paulo. Porque o São Paulo, além do Caleri, negocia com o Benedetto para a sua contratação. O Benedetto tem um valor muito alto. Ele foi contratado por 86 milhões pelo Olympique Marseille. E o Olympique Marseille quer o valor de 6 milhões de euros, algo próximo dos 36 milhões de reais. O Olympique entende que perdeu dinheiro com o jogador e que não vai repor realmente tudo isso. O São Paulo não vai usando ele e ele já chegará a um consenso de que o jogador vai ser pouco aproveitado na temporada. E por isso decidiram que topam negociar o jogador, porém nesse valor aí de 36 milhões. O principal interessado na contratação do Benedetto, no entanto, é o Elche. O São Paulo não deve ter dinheiro para a contratação de jogador. E o Elche está muito próximo de fechar uma conta com o Benedetto para ser o novo reforço da equipe da Espanha. Agora vamos falar de John e de Donnarumma, que foi anunciado como o novo reforço aí da equipe do PSG. O Donnarumma assina até 2026, assim como o Hakimi, mesmo na duração de contrato. O Donnarumma veio de graça, ele esperou acabar o seu contrato com o Milan, não teve taxa de transferência. Só que não dá para dizer que a contratação foi de graça. Isso porque o Donnarumma recebeu um bônus de assinatura de contrato altíssima, mas caro que muita transferência na Europa. Então o PSG está de goleiro novo, goleiro que até foi considerado o melhor jogador da Eurocopa. Chega gigante o Donnarumma, talvez se ele não tivesse ganho a Eurocopa, você poderia dizer Ah, o Keylon Navas vai com certeza ser titular desse PSG. Mas o Donnarumma, com a mídia que ele ganhou em cima dele, com essa vitória, com esse campeonato aí da Eurocopa ganho, cara, ele com certeza deve ser titular do PSG ao longo da temporada. Algo triste para o Keylon Navas, porque quando ele estava no Real Madrid, ele ganhou 3 Champions League com o Real Madrid. Chegou o Courtois e ele teve que ir para o banco por não ter tanto nome assim. Aí ele vai para o PSG, o PSG fez as suas duas melhores campanhas da história da Champions League. E aí chega o Donnarumma, que inevitavelmente vai colocar ali no banco pelo seu potencial e pelo grande goleiro que o Donnarumma já é. Então algo bem difícil porque o Donnarumma realmente é muito triste a situação desse goleiro. Se eu fosse ele, eu iria atrás de outro grande clube. Pessoal, o assunto agora é Lisca Doido. O Lisca Doido saiu do América Mineiro, isso já no começo, do Brasileirão. E aí algumas equipes já se interessaram pela sua contratação. Uma delas foi o Internacional, como vocês já sabem. Mas o Botafogo recentemente, que demitiu aí o Marcelo Chamusca, teve interesse na contratação do Lisca Doido. Fez uma proposta e aí o Lisca Doido pediu o dobro dessa proposta. O Botafogo topou. Vamos pagar o dobro dessa proposta. Você vem sem nosso treinador, aí o Lisca deu pra trás. O Lisca recusou a proposta do Botafogo sem motivo algum, porque o que ele pediu de salário, que era o problema pra ele fechar com o Botafogo, foi atendido. E mesmo assim, ele não quis. Então o Lisca Doido continua sem nenhum clube pra treinar e o Botafogo continua sem técnico. E esse foi mais um vídeo, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sino. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.